E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Technew, hoje eu vou trazer mais vídeo para vocês, o vídeo de hoje muita gente pediu, apps e jogos que eu tenho no MS4, e tipo hoje eu já fiz o vídeo 1, o vídeo 1 vai estar na descrição, e eu vou tentar fazer essa série mensalmente, ou seja, uma vez por mês eu faço essa série dizendo os apps e jogos que eu tenho. Para quem não sabe, no canal eu faço muitas games plays, muitos tutoriais, e os deixo os aplicativos aqui separados, ou seja, já feito, já fiz gameplay de todos esses games e de apps, para fazer, apps que eu tenho, tá? Então geralmente aqui tem aplicativos que eu não vou deixar quando o vídeo estiver no YouTube, porque eu faço gameplay de games que eu gosto, faço de games que eu não gosto, mas eu sei que tem alguém que gosta, faço de games que eu gosto, mas não tanto para ocupar a memória do meu celular, então muita coisa aqui vai ser desinstalada quando o vídeo estiver no ar, por isso que vai estar sempre em constante mudança os apps e jogos que eu tenho no MS4, porque eu vou estar sempre instalando novos games para fazer vídeos para vocês, tá? Mesma coisa que aconteceu com o Galaxy Note 10.1, mas eu não estou usando ele para fazer vídeos assim, como são constantes no MS4, são mais constantes, porque ele é menor, mais leve, e é mais fácil de gravar, tá? Então eu venho aqui em cima para mostrar meus apps, e vou falar aqui para vocês os apps que tem aqui, né? Pou, eu não jogo muito Pou, mas geralmente os vídeos que eu faço dele geram muitas visualizações, então todas as atualizações que ele tem, eu estou sendo sincero, eu acho que eu sou um dos únicos youtubers bem sinceros com os inscritos que falam sobre monetização e várias coisas também, né? Pou, eu não jogo muito, mas as atualizações dele geram visualizações, então eu prefiro, eu preciso, quando sai uma atualização do Pou, como tem muita gente que joga, a gente para caramba, eu gravar e colocar aí na internet, beleza? Então, o Lanterna, que é aquele Lanterna que sai aquela luzinha aqui atrás, um Instagram, ou Instagram, ou Instagram, um som de player que eu baixo músicas, o aplicativo de bateria, o Skype, o Traduzir, para traduzir textos aí, o Google Tradutor, o Snake 97, o QR Code, para ler códigos QR, Facebook, WhatsApp, VideoDare, Save VideoRecord, esse app aqui, eu gravo vídeo, por exemplo, eu estou aqui mexendo na tela e o vídeo está gravando lá atrás, é bom quando você está perto de uma pessoa, quer gravar uma pessoa, fica aqui mexendo quando a pessoa olha, não tem nada, então eu gravo assim, esse app é bem da hora. Outros aqui é o Antivírus, Subway Surfers, Dead Trigger 2, Dead Trigger, Zumbi de Tsunami, e Candle Fee, que eu também não uso, mas eu deixo, porque geralmente a galera de lá do colégio está se beijando, se atacando, e aí eu boto assim, aí a galera que aposta a foto, aí eu seguro assim, pá, essas ondas, né? Eu nem uso essa porra mais, porque eu estou de férias, mas deixa aí, é Call of Bats, eu acho, não é nem Megas. E é claro que eu posso ver meu saldo e o caralho A4, Asphalt 7, Message Catching Fire, que é o jogo dos jogos vorais, já fiz gameplay para vocês, não desinstalei porque eu gostei demais, Sonic Dash, Bombeiro, que é o Fireman, Angry Birds, Facebook Download, como baixar vídeos do Facebook pelo Android, vejo o vídeo aí na descrição, tá? A FIFA 14, que eu já fiz gameplay no Galaxy Note 3.1, é, Bad Slanger, tá? Bad Slanger, Clear Master, para limpar o cache, deixar o celular rapidinho, Temple Run 2, Scooby-Doo, Resident Zumbis, Head Shorter, esse é um game bem ruimzinho, mas pediram para fazer vídeo dele, eu não sei porquê, Roll Launcher, que é o melhor launcher para Android 2.3, Turbo Fast, Stickman Soccer, Ninja Room e Stick Stunk Bike Racing 2. E os últimos aqui, é, Temple Bunny Room, Letras, é, aqui para editar vídeos, Ultimate Combat, Stunk e Moto Heroes. Agora eu vou mostrar aqui, os meus apps aqui que eu tenho nesse básico, o resto tudo eu desativei, os apps aí, vocês podem ouvir aí, pausa o vídeo e vê. aqui, mais uma, e aqui nós temos redes sociais, 12 notificações, o Gória, é, música, Room, ou seja, corrida, jogos fodas, Dead Stranger, Dead Stranger 2, Asphalt 8, FIFA 14, apps, apps, que talvez faça melhores jogos, mas, melhores apps, eu não tô achando apps na Play Store, aqui tudo que eu gravei, vou desinstalar tudo, menos esse, e esse. Zumbi Tsunami, Angry Birds Grow, Bombeiro, Pou, e fazer, vou fazer gameplay desses dois games aqui, é, que são bem, daoras. Então é isso, vocês pediram, vou tentar fazer mensalmente aqui para vocês, os vídeos, de melhores apps, tá, espero que vocês tenham gostado. você que pediu, oito pessoas que pediram, deixe o like, o favorito do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com amigos, e fale de mim, é, agora, outras coisas que eu queria saber também, é sobre a minha memória, deixa eu vir aqui em mais, é, gerenciador de aplicações, quanto da minha memória, esses apps todos pegam, eles pegam, o S4, ele tem aqui, ó, 9 GB disponível para o usuário, e, é, eu utilizei 6,5 GB utilizados, e 2.4 GB livres, isso é porque os apps são bem, bem leves mesmo, eu tô fazendo vídeo de apps leves atualmente, porque nem todo mundo tem Galaxy S4, né, como eu, e outros aí. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, favorito do vídeo, inscreva-se no canal, visite o meu canal para mais vídeos, eu sou Levi's Tech e eu, tudo sobre tecnologia e informação também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho